O Campo Mourão goleou o Coronel Vivida por 5 a 1 na noite da sexta-feira, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense Série Ouro, e ficou na quinta colocação da classificação geral. O Coronel é o 14º colocado. A Celso Chopinzinho perdeu por 1 a 0 para o Siqueira Campos. Chopinzinho é o 7º colocado, Siqueira Campos em 13º.